Como você está sentindo esse clima? Porque nessa semana, ontem inclusive, teve a votação do Congresso Nacional em que você foi à tribuna reclamar porque os senadores foram embora mais cedo, coisas que vêm a acontecer. Não, primeiro chegaram tarde, né? Já começa aí. A sessão estava marcada por uma hora da tarde e chegaram às 18h, foi da quórum. E aí, às 8h, ou seja, duas horas depois, já não tinha quórum pra gente votar. E aí, depois, o Davi me interrompeu e colocou, não, não é bem assim, a gente atrasou por causa da reforma previdenciária e os senadores estão nos gabinetes e tal, mas depois que passou, uma hora depois de eu ter feito o segundo pronunciamento reclamando, ele falou, olha, os senadores, tem deputados aqui já fazendo reclamações, em parte, com razão, do atraso e etc. Então, realmente, não faz o menor sentido porque já é a quarta vez, já é a quarta sessão que a gente tenta votar a lei de direitos orçamentários e não da quórum por causa do Senado. E o que está acontecendo entre a Câmara e o Senado? Está começando a ter briga. Começou lá atrás com a MP376, se eu não me engano era o número, que chegou no Senado e o Senado falou, não, pera, chegou muito em cima, não vamos votar. Aí parece que pequenas coisinhas, pequenas faíscas estão se transformando em incêndio. O que está acontecendo? Foi na 867, na verdade. Foi na 867, isso. Foi na 867 que foi a do CAR, do Cadastro Ambiental Rural, que era basicamente pra prolongar o prazo pra adesão ao PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental. Foi aprovado recentemente. Bom, primeiro, nesse ponto aí do Cadastro Ambiental Rural, teve erro da Câmara e teve erro do Senado. Primeiro, o erro da Câmara foi demorar muito pra votar. Demorou muito e deu um tempo muito curto pro Senado decidir o que fazer, o que não fazer, alterar ou não alterar. Nesse ponto, a Câmara dos Deputados errou e precisa assumir o seu erro que errou. Agora, nós ficamos, justamente por causa do prazo apertado, dois dias seguidos vencendo a obstrução pra votar a medida provisória. Logo que a gente aprovou, havia o compromisso do Senado de apreciar justamente devido a esse nosso esforço de fazer correr, vencer as obstruções em dois dias e mandar logo pro Senado pra ele deliberar e não caducar a MP. E o Presidente do Senado, os senadores decidiram simplesmente sentar em cima e não deliberar. Então, assim, houve o erro da Câmara? Sim. Mas o Senado poderia ter dito pra Câmara, olha, nem aprecia, porque chegando aqui não vai dar tempo e a gente vai deixar caducar. Mas não. Um dia inteiro de votação, outro dia inteiro de votação e o Senado agindo como se ele fosse apreciar dentro daquele prazo. E aí, começa um atrito. Depois, você ainda tem na MP da Liberdade Econômica, a gente aprovando um texto na Câmara, o Senado modificando esse texto e não devolvendo pra Câmara dos Deputados, o que é absolutamente inconstitucional. Inclusive, a Câmara entrou no Supremo contra isso. O que é patente que é inconstitucional. Mudou um texto no Senado que veio da Câmara. O Senado é só a Casa Revisora. Precisa passar pra Câmara de novo, que é a Casa Originária. Então, gerou outro atrito. E tem uma questão também de cilmeira do Senado em relação à Câmara. Porque a Câmara ganhou muito protagonismo com a votação da reforma presidenciária, os debates ficaram centrados aqui, e os ministros do governo vieram mais pra cá, pra falar e etc. E o Senado ficou sem protagonismo, os senadores ficaram chateados ali. E também, boa parte da política é administração de vaidade. E ficou nesse embrólio e tal. Aqui a gente já começou a acelerar a reforma tributária, aprovou na CCJ, já instalou comissão especial, já tá acabando a análise na comissão especial, o Senado não tinha começado nenhum debate. E aí, de birra, o presidente do Senado coloca pra tramitar outra proposta de reforma tributária, diferente dessa que tá tramitando aqui na Câmara. Só pra também tentar tomar protagonismo e etc. O que também gera ruído, o que também é ruim. E aí, até onde eu sei, existia um acordo entre o presidente da Câmara e o presidente do Senado, pra que a lei do pacto federativo, que deve ser encaminhada pelo governo, a promessa do ministro Paulo Guedes já desde o início do ano, tramitasse primeiro no Senado pra que o Senado tivesse protagonismo. Não foi enviado até agora. Só que o fato de não ter sido enviado até agora não é culpa da Câmara. Não é a Câmara que envia, é o governo. É o governo que precisa ser cobrado. Mas as retaliações estão vindo em cima da Câmara, nas sessões conjuntas do Congresso Nacional. E mais, além disso, você também teve a questão da sessão onerosa, que foi aí um estopim pra que a briga se tornasse pública e tivesse essa ruptura mais profunda. assim, porque nós aprovamos um relatório aqui na Câmara, que a divisão do bônus de assinatura pros estados e pros municípios seria definido via lei, ou seja, pra gente resolver logo a sessão, fazer logo o leilão e evitar que o país perdesse dinheiro, que a União perdesse 90 bilhões de reais, vamos deixar pra lei pra divisão a gente brigar depois, porque a gente sabe que é briga, cada estado vai definir seu interesse. Vai o senador, o relator Cid Gomes, modificar essa divisão no Senado, ele tira da legislação e ele mesmo define qual é o critério de divisão. E o critério que ele escolheu também não tem nada de mais, é razoável. O problema foi não ter respeitado que a discussão seria jogada pra depois pra gente fazer o leilão logo e liberar o dinheiro logo. Ele antecipou a briga. E ele não só antecipou a briga, como ele colocou aqui na Câmara a responsabilidade do atraso da votação da sessão onerosa e disse que aqui tinha um achacador. Foi exatamente esse argumento que foi levado à plenária. Então, assim, eu reconheço que a Câmara não é feita por anjos assim, e assim que o Senado também não é. Mas você não ataca um poder, uma casa inteira com esse teor de palavra. Atacar a atuação de um parlamentar é uma coisa. Outra coisa é se falar que a casa inteira é responsável quando ela, aliás, foi a maior responsável pela divisão do bônus de assinatura. Sem acordo da Câmara não tinha a divisão do bônus de assinatura. Estado nenhum tinha recurso nenhum. E quando a Câmara, já principalmente os deputados como eu, do Sul, do Sudeste e do Centro-Oeste, já tinham aceitado passar mais dinheiro pro Norte e pro Nordeste. A gente já tinha aceitado. Não tinha por que ele fazer isso. Qual que seria o resumo? Se você pudesse resumir em uma frase, o que tá acontecendo? Seria inveja pelo protagonismo? O que tá acontecendo entre o Senado e a Câmara? Como que você pode definir isso? O que tá acontecendo? Pra gente resumir, só pra ficar claro. A gente citou várias situações. Seria inveja? Seria ciúmes desse protagonismo? O que tá acontecendo? Como que a gente pode resumir pra quem tá nos acompanhando? Vamos resumir, então, com uma situação recente? A Câmara representa os madeireiros ilegais cheios de motosserra. O Senado representa a seca e o sol ofuscando. A população é a Amazônia, sendo queimada e desmatada no meio dessa briga toda. É isso que tá acontecendo. Entendi. Tem uma disputa ali das forças da natureza que querem queimar tudo e dos madeireiros ilegais que querem desmatar ilegalmente. E no final, quem não tem nada a ver com isso, que a população tá no fogo cruzado. A briga entre os dois acaba por exterminar a população. Porque nada que sai da Câmara aprova no Senado e nada que sai do Senado aprova na Câmara. E no final, quem não tem nada a ver com isso, que a população tá no fogo cruzado.